Tanto tempo te amei Tanto chance te dei Pra mim, meu Deus, Tanto te desculpei Tanto te acostumei A brincar Tantos anos perdi E mereci de amor E você na luta Nunca parou pra pensar Sempre tinha razão Sempre em me naquilo Não tomou o dinheiro E quem sempre está certo E o primeiro por sempre A cansar Mas agora as águas vão E você vai te ouvir Valente me procurar Quando não me encontrar Por aqui Por aqui Amém. 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 Tanto chance te deu pra mim, porção, tanto te acostumei, tanto te desculpei a brincar. Amém. Tantas almas perdi, eu mereci de amor, e você não entrou, nunca parou pra pensar. Sempre tinha razão, sempre eu era aquele, não podia errar. E quem sempre tá certo, eu primeiro tô certo, a cansar. Amém. Amém. Mas algumas almas vão morrer. E você vai chamar, vai pedir me procurar, quando não me encontra por aqui. ом sem fim. Amém. Amém. Obrigado.